Loja atualizou, galera, não esqueça o código gabrielgf na loja na hora de comprar qualquer item que seja, só de me apoiar ajuda pra caramba e deixa o like, tá? Bom, veio aí Errante, Errante tem ali os seus estilos brabos ali onde você consegue customizar com os estilos de envelopamento, a bugada também, código cortante também com os envelopamentos, sinal do servidor, painel de energia, temos circuito fechado, protocircuito e também luz de barredura. Aqui temos a skin separada pelos seus V-Bucks e tal, Gangnam Style, Wopan Gangnam Style, Wop, 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 Velocista Renegada com a mochila de saque, temos a Hans Diamante com a Subiu, temos também a Estrela Renegada e também temos a Meias. What should I suck running really bad? Eu não sei, não lembro na verdade qual que é essa música aqui, mas é a música com direitos autorais. Essa basicamente foi a loja de hoje, o que vocês acharam? Comenta aí, deixa o código GabrielGF na loja aí que vai ajudar pra caramba, deixa o like e fala aí o que você achou da loja de hoje, comenta aí.